E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Contro. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aí como criar uma imagem do sistema. O que seria uma imagem? Nada mais é pessoal do que você criar um único arquivo onde nesse arquivo vai conter todo o seu sistema operacional com tudo aquilo que você já tem instalado. A vantagem disso galera é que se acaso o seu computador der algum problema ou você perceber que ele está ficando lento, você tem como restaurar o seu sistema para uma maneira que você previamente fez. Ou seja, nesse vídeo eu vou explicar primeiramente como você cria essa imagem para posteriormente, caso você tenha algum problema, você restaurar. Porque uma coisa que muita gente não se preocupa é exatamente isso. Inclusive aqui no canal eu tenho vídeo onde eu ensino a criar pontos de restauração que é muito importante que você crie de tempo em tempo. Não que o Windows não faça isso, ele faz isso de maneira sozinha, de acordo com alguns critérios que ele mesmo julga ser importante fazer esta criação. Mas é claro que de repente uma dessas criações não vai lhe atender. Então é importante que você de tempo em tempo crie seu próprio ponto de restauração para depois futuramente restaurar. Mas o vídeo de hoje é exatamente para mostrar uma outra forma de você fazer isso. É um processo um pouco demorado, mas que de repente pode ajudar muito você. Principalmente em casos em que você precise sempre estar formatando o seu computador por algum motivo de estar ficando lento, muita coisa instalada. Inclusive no vídeo anterior eu fiz aqui uma lista do que você deve verificar antes de formatar o seu computador. Porque de repente o problema pode ser resolvido sem mesmo que você tenha que formatar o seu PC. Tá bom? Eu vou deixar inclusive uma lista reunindo os principais tópicos do vídeo passado, que inclusive foi um inscrito aqui do canal que me pediu para que eu fizesse isso, até para facilitar a anotação dele e acredito também que de muito. Então a qualquer momento desse vídeo eu vou deixar na tela aí, você dá um pause e dá uma verificada. E também assista ao vídeo anterior a esse, eu ensino vocês quando formatar o seu computador. Tá certo? Então esse vídeo de hoje eu vou ensinar isso, a criar essa imagem e posteriormente em outro vídeo eu posso mostrar exatamente o processo inverso. O meu computador está ficando lento ou está dando algum problema, corrompeu o arquivo e eu preciso restaurar. Então esse processo pessoal é legal porque você pode voltar no tempo e o melhor de tudo com todos os programas que você já estava usando. Mas mais informações, mais dicas, mais detalhes eu vou passar durante o vídeo, durante a explicação. E se você já gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você sempre receber os vídeos que eu posto aqui no canal e também segue o link na descrição para você participar do grupo do WhatsApp aqui nosso que está bem legal e crescendo a cada dia, só falta você. Então vamos lá para o vídeo e vamos ver como é que se cria essa imagem do sistema. Bom, então vamos lá galera. Primeira coisa antes de começar o vídeo, eu vou deixar já aqui a lista da qual eu falei que tem relação com o vídeo anterior, de quando que você deve formatar o seu computador, mas o que você deve verificar antes de formatar, que pode ser que alguma dessas informações aqui da lista, se você fizer, pode lhe ajudar bastante e você nem precise mais formatar o seu PC. Então anota ou dá um pause no vídeo, verifica essas informações e assista também o vídeo anterior a este, tudo bem, que aí você vai tirar melhor ainda essa dúvida, porque durante o vídeo eu explico muitas coisas, ok? Bom, então está aqui as informações. Bom, agora quanto a parte de você conseguir fazer aí o backup, né, de todo o sistema operacional e com tudo que você tem instalado. Então galera, a primeira coisa é você ter um armazenamento, certo? Pode ser uma partição do seu HD, que você já usa o seu sistema operacional, mas eu indico que seja algo externo. Por exemplo, pode ser até mesmo um pendrive aí de 64 gigas ou até maior, né? Porque a gente sabe que o próprio sistema operacional, aqui o Windows 10, ele vai ocupar entre 16 a 20 gigabytes, mais ou menos. Fora todas as coisas que você quer que esteja nesse backup. Mas a indicação é que você faça o backup do sistema operacional, que ele esteja todo funcional, sem nenhum tipo de problema e também dos programas que você mais usa no dia a dia, tá? Não tem muito sentido você fazer, criar essa imagem do sistema também com seus arquivos pessoais, porque vai se tornar uma coisa muito grande e não tem muito sentido. O ideal é que você faça sempre backup dos seus arquivos pessoais em uma outra unidade. Por exemplo, suas fotos, suas planilhas, documentos pessoais. Isso você sempre tem que fazer o seu backup em uma unidade à parte. Agora, a imagem do sistema que eu estou me referindo é exatamente o quê? Você, por exemplo, acabou de formatar o seu computador, então você fez todas as atualizações do Windows, está tudo funcionando perfeitamente. O Windows estando ok, qual o próximo passo? Você instalar todos os programas necessários que você vai usar dali pra frente. Então, por exemplo, aqui no meu caso, eu uso diariamente o programa do Photoshop, do CorelDRAW, entre outros programas, navegadores e etc. Então, eu instalo tudo aquilo que eu quero, deixo tudo atualizado e tudo, e tendo a certeza de que tudo está funcionando corretamente, certo? Então, o seu sistema operacional, juntamente com os programas, ele vai ter um armazenamento, vai requerer um armazenamento um pouco maior, mas você sabe que está tudo ok. Isso evita aquela trabalheira de quando der algum problema no seu computador, você ter que formatar e depois ainda instalar tudo de novo aqueles programas. Então, essa imagem do sistema, ela já vai vir com todos os programas que você deseja, certo? Então, eu acho que eu consegui ser claro. Se ficou alguma dúvida, vai escrevendo aí nos comentários, tudo bem? Bom, então, supondo que o meu Windows está completamente funcionando e também os programas instalados, que não é o caso agora, porque o meu computador já tem muita coisa aqui, eu vou apenas simular o que você deve fazer. Bom, outra coisa, eu vou abrir aqui, pessoal, vou pressionar o Windows Z, vai abrir aqui o explorador de arquivos, vou clicar em este computador, e veja que aqui eu tenho todas as unidades de armazenamento. Então, eu tenho o disco local C, que já está bem preenchido por sinal. Tenho aqui um outro HD de jogos, entre outros HDs. E veja que eu tenho um aqui, que eu já renomeei para imagem do sistema. Ele é um HD que está zerado, não tem nada nele, tá? Esse espacinho que você está vendo aqui está relacionado a essa outra unidade que é pertencente a ele, porque isso daqui é uma partição de recuperação do próprio HD para o sistema operacional, mas eu poderia até nem, poderia até ignorar essa partição, tá? Vamos nos ater a esta aqui, ó. Então, essa daqui eu tenho lá 887 gigabytes livres. Então, com certeza vai caber o meu sistema operacional e os programas que eu desejo. Então, esse é o primeiro passo. Conecte uma unidade externa na sua porta USB, ou seja, lá por onde você vai conectar na sua máquina. Feito isso, o próximo passo é... Eu vou fechar aqui. Vamos aí abrir o painel de controle, tá? Então, eu vou apertar aqui a tecla do Windows, digitar painel de controle. O meu está em inglês, mas não se preocupe com isso. O teu vai estar escrito painel de controle. Eu vou clicar aqui. Aqui dentro do painel de controle, pode ser que a visualização não esteja igual a minha, porque quando você acaba de formatar, geralmente aqui em cima ele vem nesta opção, ó. Categoria. Então, para facilitar, você vai clicar aqui e colocar ícones grandes ou pequenos. Tá? É só uma questão de tamanho de ícone. Eu coloco sempre nos grandes. Bom, aqui você vai procurar por esta opção, chamada Backup e Restauração do Windows 7, mas não se preocupe, porque isso aqui, como já vem de muito tempo, ainda é aplicável no Windows 8 e no Windows 10 também. Então, você vai clicar aqui. Ele vai carregar esta nova tela. Aqui nesta tela que vem todo o pulo do gato. Então, veja aqui do lado esquerdo, nós temos criar uma imagem do sistema. É exatamente isso que eu quero, tá? Criar uma imagem para deixar armazenado lá no meu HD externo. E futuramente, caso eu queira restaurar, porque o meu sistema operacional está lento, ou por qualquer outro motivo, eu terei como fazer isso. E posso fazer isso de duas formas. A primeira seria clicando aqui, ó, para selecionar um backup que eu já tenha armazenado no meu HD externo, ou simplesmente no momento da formatação. Aí, para isso, você precisa ter um pendrive bootável. Também tem o vídeo aqui no canal, onde eu ensino a baixar uma ISO do Windows, né? O Windows limpo, somente o Windows, e fazendo aí o pendrive bootável. Aí, nesse outro passo, então, eu preciso desse pendrive com o Windows instalado, para depois, numa outra tela, recuperar, né? Fazer com que seja instalado o Windows que eu tenho em backup no meu HD externo. Como eu disse, isso vai ser assunto para uma outra aula, para um outro vídeo. Então, no vídeo de hoje, nós vamos aprender somente a criar a imagem do sistema, tá? Já para ter esse backup guardadinho, caso você tenha algum problema. Então, basta clicar aqui. Ele vai aqui fazer uma varredura para verificar todos os dispositivos que você tem espetados nas suas portas USB, ou em alguma porta SATA com HD adicional que você tem na sua placa-mãe. Enfim, ele vai buscar tudo. E, por coincidência, aqui, ele já me colocou direto no HD que eu necessito. Mas, aí, você vai clicar na seta e vai verificar todas as unidades, tá? Então, por exemplo, pode ser um pendrive, qualquer outra coisa. Contanto que tenha espaço para isso. Veja que eu tenho aqui um pendrive de 58 GB. Até daria, tá? Se acaso eu tivesse só o Windows e alguns programas instalados que dessem até essa quantidade. Tá? Que não é o caso agora. Agora, eu tenho uma quantidade maior, porque eu já estou com o Windows em uso há um bom tempo. Então, é claro que eu não vou fazer esse backup aqui, porque, como eu disse, tem arquivos pessoais. Tem coisas que não cabem no backup e nem teria sentido. Então, eu vou deixar aqui a imagem do sistema, certo? Que é o nome que eu dei para o meu HD externo. Poderia ser em DVD. E, hoje em dia, é muito difícil alguém usar DVD para fazer isso. Até porque uma mídia de DVD, ela tem lá 4.7 GB. Ou você pode ter uma dual layer, que vai ter o dobro. Mas, aí, você precisa ter um leitor de DVD que leia o mais RW e etc. Então, DVD é uma coisa que já ficou mais para o passado e não recomendo. Você está falando sério? Ou em algum local de rede. Caso você esteja em um ambiente de rede e tenha um servidor onde você possa armazenar isso, você também pode apontar para ele. No caso aqui, é algo mais caseiro. É algo mais doméstico. Então, vamos nos manter aqui na imagem do sistema no meu HD externo. Vai clicar em avançar. Aqui, pessoal, ele vai listar para você todas as outras unidades. Porque você também pode fazer um backup de outras unidades que estão espetadas. Então, por exemplo, eu poderia fazer aqui do meus jogos. Mas, pessoal, não é o caso. O principal aqui desse vídeo é criar a imagem do sistema com tudo instalado e funcionando. Só. Nada além disso. Porque o restante já está armazenado em outros locais. Então, veja que aqui para baixo, ele nem deixa de marcar por uma questão lógica. Porque eu quero realmente fazer do sistema operacional e o ambiente de recuperação. E aqui tem quase 500 megabytes. Que é normal. Isso aqui sempre acompanha a unidade do sistema. Isso aqui a gente vê durante uma formatação que automaticamente é criado essa outra partição de recuperação. Então, essas duas aqui são obrigatórias. Certo? Bom, feito isso, aí eu clico aqui em avançar. Aqui ele vai me dar um resumo daquilo que vai ser feito. Aqui também você pode ver que ele mostra o backup pode ocupar até 185 gigas. Como eu disse, no meu aqui já tem muita coisa. Eu não quero fazer o backup de tudo isso. Aqui é só uma simulação para mostrar para vocês. Ok? Teria que ter só o sistema e meus programas instalados. Que pode ser que chegue aí a, sei lá, 40 gigabytes, 50 gigabytes. De repente, como eu disse, até no pendrive 64 gigas, você já consegue armazenar tudo o que você precisa. Bom, feito isso, eu vou clicar aqui em iniciar backup. Ele vai aqui criar uma nova tela, onde ele vai começar a fazer o backup propriamente dito. Veja que eu minimizei aqui. Ele estava na janela aqui atrás. Então, isso aqui, pessoal, é claro que eu nem vou deixar terminar. Porque 187 gigas vai demorar muitas horas. Talvez só vai acabar amanhã. E também não é o intuito. Então, aqui ele está preparando para criar o backup. Então, ele está salvando o backup para depois iniciar. Mas o processo, basicamente, é esse. Inclusive, quando eu terminar esta tela, vai aparecer uma mensagem. Onde vai ter sim ou não, que é referente a uma recuperação. Você vai clicar em sim. E aí sim, estará tudo ok. Inclusive, eu estou para formatar o meu computador. E vou fazer esse processo. Eu vou formatar ele em breve. Vou instalar somente os programas necessários. E já vou fazer essa imagem do sistema. E aí, depois disso, eu venho gravar um outro vídeo. Onde futuramente eu posso resgatar. Se caso o meu computador dê algum problema, eu posso restaurar tudo novamente. Com os programas já instalados, tudo funcionando e tudo ativado. Tá bom, galera? Então, basicamente, é isso. Se ficou alguma dúvida, coloquem nos comentários aí. Mas, como eu disse, teremos vídeos aí mais à frente. Que eu vou mostrar o processo inverso. Tudo que eu já falei e expliquei aqui neste vídeo. Ok? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Entrar para o grupo do nosso WhatsApp, que segue o link na descrição. Certo? Então, fica aí meu forte abraço. E até a próxima. Valeu!